Viva um pouquinho assim, só participa comigo, veja se você acha chato, se você não gosta, pode passar uma pra nós aí, quem tiver o celular pode levantar, depois não vai merecendo o céu, né, aperta assim, vida, pela tua família, vida assim, pelo teu irmão, pelo teu colega, namorado, ali que tá um pouquinho dentro, né, e você que tem problema financeiro de repente, mas é difícil pagar aqui, né, ou você que nem tá conseguindo estudar, mas tá aí que acha que vai melhorar a vida,